Educação não é mercadoria, a nossa luta é todo dia, educação não é mercadoria. Mais uma vez o povo brasileiro, o povo alagoano, voltam às ruas em defesa da educação, contra todos os cortes na esfera federal, estadual e municipais, porque claro que cortando os recursos federais resvalam nas outras redes. Nós temos três pautas centrais, a primeira em defesa da educação pública, a segunda em defesa da previdência pública e a terceira contrária ao projeto que o governo apresentou de futuros, que é um projeto que em nossa avaliação modifica o perfil público da universidade pública, privatizando o espaço público em favor de interesses externos. Esse ato foi convocado nacionalmente pelas entidades da educação, tanto representantes dos trabalhadores quanto dos estudantes, e o intuito principal é denunciar os ataques do governo federal contra a educação pública. Como é que a gente vai desenvolver um país onde a gente começa a privar as pessoas do direito à educação, do direito ao saber, ao conhecimento? Então, hoje é mais um dia de paralisação nacional, um dia de greve da educação, onde nós estamos na rua. De manhã a gente esteve em Arapiraca, no ato também em Arapiraca, e hoje estamos aqui para somar e dizer que Alagoas também não aceita, a gente está na luta. Ô estudante, se candidão, o Bolsonaro é contra a educação! Esse governo não representa a juventude e não tem compromisso nenhum com os estudantes, com a educação, nem com o nosso país. Por isso que os estudantes, a União Nacional dos Estudantes, o Diretório Central dos Estudantes, Quilombos Palmares, se coloca nessa linha de frente para defender a educação, defender a universidade, defender a soberania, defender o país, porque quem defende o país e quem protege o país é o povo brasileiro e não esse governo. Esses cortes, eles não vêm de forma isolada, não são um ataque isolado ao povo brasileiro. Eles fazem parte de um ataque sistêmico, que vem com os cortes de educação, que vem com o ataque às estatais, tentativa de privatização, a reforma da Previdência que vem acabar com a aposentadoria do trabalhador. Ô estudante, se candidão, o Bolsonaro é contra a educação! Ô estudante! A universidade pública é o lugar de promoção de pesquisa no país, é o lugar de produção de inovação, é o lugar de produção de reflexão crítica a partir da pesquisa. Corte na pesquisa no país significa corte no desenvolvimento social e econômico do país. Corte na pesquisa no país... Obrigado.